Música Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim Desde quando eu era muito pequenininho, a escola me ensinava muitas músicas Como atirei o pau no gato, mas eu não conheço a dona Chica Eu acho até que ela morreu, coitada da dona Chica Mas como que ela atirou o pau no gato? Depois me ensinaram aquela música, o cravo brigou com a rosa Mas eu não gosto de briga, mas eu sempre fui do terreiro E aqui eu aprendi muita coisa Eu aprendi a cantar uma música cantiga que se chama assim Que se canta assim Foi aí que eu aprendi o que é uma música de verdade e que eu gosto Eu aprendi o que é uma música de verdade e que eu gosto de briga, mas eu não sei se lembrar Eu aprendi o que é uma música de verdade e que eu gosto de briga, mas eu não sei se lembrar Quando eu era bem pequenininho, eu fui no cinema E eles tentaram me convencer de que pipoca é do cinema Mas aqui do terreiro, não é Aqui no terreiro, a pipoca é o guidiá de cavumbo Ou seja, a comida de cavumbo Que é o deus da terra Tem muitas pessoas que gostam e acham o gosto do doce muito saboroso E é mesmo Só que aqui no terreiro, tem um outro significado É o guidiá de vunji Ou seja, a comida de vunji É a sua oferenda Um dia eu fui no cinema E vi um filme de uma pessoa morta E tinha um tanto de gente deixando flores do lado do corpo do morto Mas aqui no terreiro, é diferente As flores, a gente enfeita um terreiro com as flores Eu fui em muita festa junina na minha vida Muita mesmo Mas lá eles serviam milho Mas aqui no terreiro, o milho é o guidiá de mutacalambô Ou mutalambô Ou seja, a comida do rei da caça Quando eu fui no hospital, tinha um monte de gente de branco Eu não entendi muito Mas aqui no terreiro, tem outro significado A pessoa de branco, como eu Significa o povo do terreiro Que eles usam branco Fora do terreiro, quando uma pessoa coloca um colar ou uma corrente É só pra enfeitar Mas aqui dentro do terreiro, é bem diferente Quando as pessoas colocam uma corrente Ou alguma coisa no pescoço, igual esse O significado da guia Ou conta de inquice Essa daqui É o do meu inquice Que é o dono da minha cabeça Ou seja, o orixá que rege a minha cabeça O meu mutuê E ela tem um significado muito grande pra mim Que é como se fosse uma representatividade É uma representatividade Do meu inquice Uma vez eu vi na escola Uma menina falando que macumba É quando você quer fazer um mal para o outro Ou seja, para o próximo Por que será que eles pensam isso? Por que será que eles falam isso? Sem nem conhecer? Só que aqui no terreiro, é bem diferente Macumba, aqui no terreiro É um instrumento musical que nasceu na África Fora do terreiro, os atabaques, tambores Só servem pra batucar mesmo Para fazerem música Mas aqui no terreiro, é bem diferente Os atabaques, ou seja, as engomas Que são os conjuntos dos três Mede são três atabaques São feitos para os tatas cambonos Que são as pessoas do camomblé Que não rodam de orixá ou de inquice Dependendo da nação Tocarem para invocarem o inquice E os orixás dos que estão na roda Que música que a gente vai cantar? Ah, é aquela lá de Dandalunda Como é que é? Dandalunda da imbanda Não, não, não é Dandalunda da imbanda Dandalunda maimbanda É maimbanda? Isso Na apresentação a gente vai arrasar cantando essa música Então é só Dandalunda maimbanda Uma vez eu vi no jornal, na TV Que o Brasil é um país muito religioso E muito respeitoso Só que nós, de matriz africana Povos de matriz africana Sofremos todos os dias intolerâncias religiosas Quebram nossos orixás, inquices, voduns Todo nosso terreno Aí eu fico pensando Se o Brasil é um país muito religioso Não deveria respeitar todas as religiões? O Brasil é um país muito religioso A um cociê é um tataque malembe A um cociá é um tataque malemba A um cociá é um tataque malemba Agora eu vou ter que ir Eu tenho muito trabalho pra fazer Hoje a gente tem festa aqui no terreiro A gente vai fazer a cucuana O Banquete do Rei Tchau A um cociá é um tataque malemba Tchau